Cachorrinho! Opa! Meu gato cachorro! Belo gato! Olha! Cachorro mal! Você não gostou? Estou surpresa! É difícil dizer! Ah, você tem pulgas? Ok, eu realizei seu desejo! Vamos jogar! Agora vamos começar! Eu nunca... fingi que sou um cachorro! Sério? E eu nunca fui ao banheiro masculino! Cassie? Tá, o quê? Eu só tava curiosa! Tudo bem, você pediu! Eu nunca usei... Ah, 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 ah! Olá! Ah, largue a arma! Não se preocupe, senhor diretor! É só um jogo! Que tipo de jogo você joga aqui? Eu nunca! Eu nunca o quê? O jogo se chama Eu nunca! Ah, eu nunca! Joguei esse jogo! É! Mas você é bonito! É porque eu sou profissional! É, 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 é! E como ganhar? Bem, é muito simples! Você se une contra um e ganha! Mas agora é minha vez! Nunca usei saia! Ah! Coca combo! O quê? O quê? Eu só estava curioso! Eu entendo totalmente você! É, agora é minha vez! Eu nunca fui... Uma rainha da faculdade! Ah, certo! É por isso que estou aqui! Teremos o concurso College Queen em nosso colégio! E é você, 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 mas não você, quem pode participar! Cruzando os dedinhos! Oi! Ok, o que você acha? Ah, eu super posso me tornar rainha! Legal! Ah, ok! Podemos ter mais detalhes, por favor? Apenas uma garota do seu grupo participará! Ah, só garotas podem inventar! Talvez eu seja uma campeã! Uau! Max, é um concurso de meninas! Pare com isso! É isso! Eu tenho que ir! E você? É só escolher e me contar! Tchau! A vida é tão injusta! A vida é tão injusta! Você seria uma rainha legal! Realmente! Obrigado, gatinha! Apenas um... Olha, meninas! Somos amigas! E se conseguirmos, faremos isso juntas! E se não fizermos, ninguém vai fazer! Eu adoraria ser a rainha da faculdade! Bom, então eu também vou participar! E eu vou me tornar uma rainha! Sim, mas vocês não podem participar porque são amigas! É! E como vocês se sentem sobre isso? Ok, decidido! Ninguém vai em lugar nenhum! É! 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 E eu preciso ir até o diretor e dizer a ele que quero ser rainha! Dona! Bem, quero dizer... Precisamos ir até o diretor e dizer a ele que não podemos participar! Certo! Entendi certo! Quem for primeiro diretor vai participar do concurso! Ah! Emily! Meninas, parem de lutar! É! Max tem razão! Somos amigas! Não vamos brigar! Sim! Precisamos escolher quem vai ao diretor e dizer a ele que ninguém vai participar do concurso! Eu vou... Pare! Eu irei! Ah! Não, eu vou! Não, eu vou! Mas onde? Não confio em vocês! Espera! Meninas, vamos! Uau! Eu sou Max Todo-Poderoso! Yuppie! É... Quero dizer, posso contar ao diretor! Mas há uma ideia melhor! Ok! Pra onde ele foi? Ah! Pra onde ele foi? Basta bater! Quem está aí? Ah! Meninas, meninas, meninas! Quer dizer, podemos ter nosso próprio concurso! E todas vocês vão participar! Eu realizei seu desejo! Eu estarei no júri! Vocês concordam? Ah! A ideia é legal! Prossiga! E assim, vocês vão se preparar para o verdadeiro concurso! Eu sou a favor! Feito, Dana! Não está vendo? Não! Eu sou a favor! Tudo bem, então! Conto todos os detalhes da noite! Na reunião secreta dos coelhos! Que reunião secreta de coelhos? Reunião secreta do coelho! Uau! Reunião secreta do coelho! Bem, é segredo! Ele não pode dizer! Sim! Vejo vocês à noite! Temos que usar essas máscaras! Eu realmente gosto! Para de falar! Não consigo me concentrar! Vocês estão prontas? Pra quê? Agora vamos chamar o fantasma da rainha do colégio! Não é perigoso! Quem se importa? Vamos começar! Por que chamar um fantasma? E pra que serve tudo isso? Ela vai nos ajudar a descobrir quem ganha! Estou pronta! Eu também! Legal! Então juntem suas mãos e digam! College Queen! Venha! College Queen! Venha! College Queen! Venha! College Queen! Venha! Venha! Aqui estou! Cassie! Acalme-se! É o Max! Max é um fantasma! Emily! Acalme-se! Vocês gostaram da minha transformação? Gostaria que vocês pudessem ver seus rostos! A propósito, vocês os verão! Estou fazendo um vídeo! Estamos num reality show? Bem, na verdade, não! E eu sempre sonhei com isso! Sim! Esse é o reality show College Queen! Pra que foi essa mudança? Ah, haverá um nome mais tarde! Ah! Agora vamos julgar a primeira competidora! Você é definitivamente boa nisso! Apresente-se! Meu nome é Cassie! Por favor, diga-nos por que você deveria ganhar! Você não está dizendo nada! Vai ser difícil! Próxima! Vocês viram? Eu estava pegando fogo! Minhas mãos ainda estão tremendo! Acho que eu sou a favorita dele! Ah! 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 Meu nome é Emily! Diga-nos por que você deveria ganhar! Ah! Ah! O quê? Ah! Você tem que dizer alguma coisa! Tomate? Tomate o quê? Essa é a resposta certa? Certo! Eu venci! Você acha que ganha porque é um tomate? É! Próxima, por favor! Você foi ótima! É? Sim! Ai, eu me esforcei tanto! Eu pude ver! Agora, hein? Na verdade, eu sempre tenho tanta sorte! Bem, desde o momento em que eu nasci, eu me tornei uma beldade! Aham! Uhum! Isso é tudo? Isso é tudo? Bem, eu não espero absolutamente nada de você, então entre! Meninas, eu tô tão animada pra estar com vocês nesse concurso! É, eu também! Se eu perder, pelo menos você é pra você! Não é tão embaraçoso! Eu odeio abraços! Abraços são pra perdedoras! E eu estou aqui pra vencer! Obrigada! Sim, essas rainhas ainda são princesas verdes! Mas eu as farei vencedoras! Bem, as competidoras foram selecionadas, então vamos começar! Certo, meninas! Sua primeira tarefa será uma sessão de fotos! Aqui estão seus looks! Preparem-se! Vai ser uma sessão de fotos na bolsa? É o uniforme de líder de torcida! Uau, eu também tenho o uniforme! Legal! Não, é divertido! Certo, meninas! Preparem-se para a sessão de fotos! E eu pensei que teremos uma sessão de fotos na bolsa! Sou tão boba! Não amo o uniforme de líder de torcida! Combinou tanto comigo que eu já dancei em todos os jogos da escola! Me dê um xê! Me dê um quê? Me dê um má! Ah, me dê um pé! Cheque, mate! Ah, até dancei nos jogos de xadrez! Eu odeio líder de torcida! Ela tem muita energia! E é tão cansativo! Certo, meninas! Vistam-se e nos encontraremos na academia! Sim, e... Quem você acha que vai ganhar? Ai, não sei, Mac! Isso é difícil escolher apenas uma! Todas são tão talentosas! Se a Mônica participasse, eu votaria só nela! Sim, eu não teria igual lá! Ah, eu já sei que show eu vou fazer! Cassie? É apenas uma sessão de fotos! Não precisamos fazer um show! Tudo o que você precisa fazer é posar! Bom, acho que se eu der o meu melhor... Posso ganhar mais pontos? Vamos lá! Ah, vamos lá! E aí? Que show você vai fazer? Você quer que eu te mostre todas as minhas cartas? Nunca! Ha! Ah, eu não preciso disso! Você precisa de duas coisas pra vencer! A primeira é estar confiante! A segunda... É ser eu! Pfff! Ah, tem! Ah, você! Ok, eu vou sem loss! E eu vou encantar a todos com a minha beleza natural! Meu Deus, você é incrível! Não, você é incrível! Ah, meninas, calma! Vocês duas são incríveis! Uau! Quero dizer... Por que você demorou tanto? Vamos começar! Eu sou a primeira! Fique aqui! Agora sorria! Ótimo! Agora fique triste! Nervosa! Nervosa! Triste! Nervosa! Triste! Feliz! Com medo! Surpresa! Uau! Desgostosa! Ok, terminamos! Como vai você? Hum, tudo bem! Ai, isso foi horrível! Minha mandíbula ainda dói! Mas depois disso, posso até quebrar nozes! Assim! Caraca! Ok! Você vai ficar bem! Você é melhor! Próxima! Próxima! Não, eu não posso! Não, 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 não! Cassie! Vamos! Você está bem? Você parece nervosa! Você está pronta? Hein? Não! Ok, vamos começar! Cassie! Faça isso! Vai, faça! Mostre o que você pode fazer! Sim! Ótimo! Eu gosto disso! Legal! Sim! E agora, surpreenda-me! Sim! Ah! Uau! Ah! Me desculpe! Ah! Estou realmente surpreso! Max! Ok! Eu aceito muito! Cinco minutos de intervalo! Por favor! Ah, não! Sim! Honestamente, eu não queria fazer isso! Se eu não for para o concurso do College Queen, eu vou me tornar rainha do ringue! Próxima! Onde está você? Ah! Ah, então você vai sorrir? Hum! Olha para você! Nossa! Foi muito difícil! Ótimo! Uau! Pronto! É hora de dar os pontos! Ah, 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 ok! Primeira Emily! Ah! Ufa! Bom resultado! Parabéns! Obrigada! Próxima! Cassie! Ótimo resultado! Ah! E finalmente, Dana! Ah, não! Não sei o que é assim, não! Ah! Como? Basta olhar pra ela. Deitar o daqui. 100 pontos, garota? 100 quilos? Na verdade, eu nunca ouço músicas nos fones de ouvido. Desculpa, eu não quis te ofender. Eu vi você rindo. E você rindo de nós quando ganhou? Rindo. Aqui, rindo de novo. Essa é minha cara habitual. Seu rosto é tão incomum e atraente. Cassie! Não é assim que você ofende alguém. Você tá com raiva de mim porque ganhei o concurso? Mas foi uma luta justa. E eu não trapaceei. Você acha que foi justo? Por que que você não nos disse que você sabia posar? É! Viu? Acho que ela esperou a gente passar vergonha e aí saiu e... Eu posso fazer tudo. É! Você pode dizer algo diferente de... É! É! Então você acha que nós somos perdedoras? Olha pra ela! É! Cassie! Agora não! Espero que tenham terminado. Boa noite! Ex-melhor amiga! Boa noite! Cassie! Vamos! É! É! Boa noite! Ai, eu tô tão cansada! E você? Cassie? Uuuu... Uuuu... Boa noite! Uau! Boa noite! O que aconteceu? Ah! Quem está batendo? Meninas! Acordem! Hora da próxima tarefa! Eu sou um gênio! Por que tão cedo? Que manhã ótima! Gosto muito disso! Tem alguma coisa que você não gosta? Eu não sei! Parece que o planeta está me dizendo... Hoje você vai vencer! Eu acho que eu ainda tô dormindo! Ah! Dói? Claro! Dói! Mas agora você sabe que tá acordada! Meninas! Precisamos nos preparar! Espero que a tarefa seja voltar para a cama primeiro! Certo, meninas! A tarefa de hoje... Diga-nos! Tentem adivinhar! Ai, eu já sei! A próxima tarefa é adivinhar a tarefa! Sim! Mas não! Ok! Estamos na cozinha! Então é sobre cozinhar? É... Ai, eu já sei! A tarefa é fazer o café da manhã! Sim! Você ganhou um ponto! Oi? Mas eu só disse que... Sim, mas... Não! Ok, meninas! A tarefa é preparar o café da manhã! Não vamos perder tempo! Obtenha seu cartão! Ah! Eu quero esse! Talvez esse! Não, não, não! Esse! Só peguei um! Não sei! Eu não me importo! Olha! Uh! Vamos ver! Uma sobremesa! Boa sorte! Não me importo, porque não sei cozinhar! Bem, eu cozinho qualquer coisa mal! É óbvio! Ah! Esse aqui! Finalmente! Ah! E o milkshake! O milkshake? Estou podado pra casa! Boa tarefa! Na verdade, cozinhar é o meu nome do meio! E a cozinha é o primeiro! Minha mãe me disse que iria... Pegue um cartão, eu não ligo! Um sanduíche! Ok, meninas! Agora vamos às compras! E rápido! Já estou com fome! Quero dizer... Mal posso esperar! Up, 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 up! E enquanto as meninas estão na loja, escreva nos comentários pra qual você está torcendo! Certo! Preciso de uma faca pro queijo... Pro tomate... Pro tomate... Pro salada, pro pão... Que tomate lindo! Muito saboroso! Não toque! Ainda não está no ponto! Emily, por favor, experimenta! Ah, tudo bem! Ei, viciada em comida! Você bebeu meio copo! Por que tão rude? Achei que fosse pra mim! Devolve! Eu não vou devolver agora! Diga que sente muito! Emily, você bebeu meio copo! Ah! A culpa é sua! E o que eu devo fazer agora? Ok, vou fazer um novo! Quem? Sua rata! Ah! Bruta! O quê? Você! Ah! Não, você! E você! Parem com isso! Ou vocês não vão receber nenhum ponto! Desculpa! Falta um minuto! Parece que alguém não tem tempo pra fazer sobremesa! Boa tarde! Quem pediu sobremesa? Ninguém! Isso é pra mim! Obrigada! O quê? É contra as regras! Me mostra a regra que diz que eu não posso pedir comida! Eu não posso! Certo, meninas! Acabou o tempo! O que temos aqui? Milkshake de banana! Ai, desculpe! Sim, obrigado! E o que temos aqui? Que uau! Um bolo! Que fofo! Na verdade, ela não cozinhou! Ela só pediu! O júri decidirá! E o que temos aqui? Ah! Esse é um sanduíche real e incrível! O mais delicioso! Ah! Acho que o reino era pequeno! Ok, legal! Eu vou na degustação e vocês... Mas é delicioso! Vocês só relaxam aqui! Meninas, estava muito saboroso! Um... Obrigado não é suficiente! Nos dê os pontos! Os pontos? Ah, sim! Se você não nos der os pontos, eu vou fazer você devolver toda a comida! Tudo bem, tudo bem! Eu comprei os seus pontos pra vocês! Calma! O quê? Então você fez tudo isso apenas pro seu benefício próprio? Não, não! Eu fiz isso por vocês! Não minta pra mim! Cassie, por que você ia tomar comigo? E sem mais concursos! Comeu, bebeu, lavou-se! Cassie? O que você tá fazendo? Ah! Você quer se inscrever no concurso! Não, você entendeu errado! Eu entendi direito! Essa é quem você é! E sua amizade é apenas poeira nos olhos! O quê? Não diga isso! Eu vim aqui pra dizer que eu... Deixe-me entrar! Pra quê? Quero dizer ao diretor que ninguém do nosso grupo vai participar! Eu queria dizer a mesma coisa! Por que você não disse nada? Eu tentei, mas você me interrompeu! Ah, desculpa! Eu queria dizer que não vou participar também! Meninas, esse concurso arruinou nossa amizade! É! Devemos ir juntas e nos recusar a participar! Ah! Meninas, eu amo vocês! E eu adoro abraços! Ok, vamos lá! Senhor diretor! Tomamos uma decisão! Ninguém do nosso grupo vai participar do concurso College Queen! É! Ninguém? Ninguém! O que vocês querem dizer com ninguém? Já temos uma participante do seu grupo! Quem é? É a Mônica! Só ela veio se candidatar! Mônica? Qual de vocês é a Mônica? Eu não sou a Mônica, eu sou a Cassie! Ah, vamos! É o Max! O quê? O Max? O Max é a Mônica? Sim, ganhei esse prêmio mesmo que nem precise dele! Porque eu aproveito ao máximo a vida! Porque eu sou o Max! Escreva nos comentários o que você gosta de fazer! Vejo você em breve! Tchau, tchau.